Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de Jéssica, né? A Jéssica que estava sumida e apareceu e teve um encontro muito emocionante com seus parentes e com a sua mãe especial. Vamos acompanhar aí o vídeo? ...com vocês, explicar um pouco mais aí sobre o meu sumiço, tudo o que aconteceu, né? Eu morrei de saudade de conversar com vocês aqui, mas hoje é dia ainda, é um dia em meio... é um day off aqui, eu preciso muito recuperar ainda as energias e tudo. E recuperar a energia, gente, tem que ser na casa da família, né? Estar com a família. E eu vim hoje visitar minha mamis, meu padrasto, minha avó, depois eu vou lá na minha avó. Vocês vão acompanhar tudinho, quem é novo aqui, que ainda não me acompanhava, vocês vão ver o quanto que a minha família é especial. E eu estou aqui no almoço de casa de mãe, então pensa como é que é. Só que daí, eu estava aqui, né, já botando servir no meu prato, servir no meu prato com bife, batata e salada. Olha aqui a quantidade de bife, coisa maravilhosa. Aqui está o padrasto. E a minha mamis poderosa. Meus amores, o irmão já está se embuchando. E aí, eles vieram aqui, eles falaram, Jéssica, assim, ó, tem toda essa comida aqui, mas, se tu preferir, a gente tem, ó, um cacto. Não, né, gente? Cacto aqui, né? E esse cacto aqui está meio... Suspente. Meio estranho isso aqui, esses bolinhos. Aquele lá estava melhor, aquele lá estava... Aquele lá estava mais prometido. Eu não fiquei com medo, cara. Estou de casa. Meu Deus, meu Deus. A minha cercada aqui nessa neguinha. Ah, você. Feliz dia das mãos. Eu falei que não ia chorar. E aí, pessoal? O que vocês acharam aí do encontro da Jéssica com a sua mãe? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.